Hoje a nossa equipe de reportagem voltou aqui no Tem de Tudo, ou Shopping Cidadão que a população conhece. Vamos falar com a Valdelice. Valdelice, parece que agora invertiu a situação. Chegou algumas cédulas para fazer a identidade e também chegou algumas identidades para a população vir buscar. Só chegou 100 cédulas. Previsto para dar nem uma semana, não vai dar para acabar rapidinho, porque tem muita gente vir fazer, de vários municípios está vindo para cá. As identidades, chegou 205 identidade pronta. Chegou até, feito até mês de fevereiro também. Se os pais estiver ouvindo, favor, vim retirar, porque tem muito RG parado aqui no Shopping, nos RG. E também as cédulas são bem rápidas, cabem, e são só 20 senhas por dia que a gente está fazendo, porque nós estamos trabalhando, só tem uma pessoa trabalhando, que é eu, e está bem devagar, o sistema é muito lento, e tem que ser mais lento, principalmente criança, que demora mais para assinar, e o idoso também. Tem que ter muita paciência, é demorado, não é rápido o atendimento no RG. Estive falando com o pessoal de lá, do Instituto, teve mais ou menos 10 municípios, ou mais, 100 cédulas. Santa Luzia era o último município que tinha, só que ele estava fazendo só da região deles, e só que daí ele estava vindo, aí chegou essa cédula aqui, foi um AICEM que eles pôde mandar para a gente. Só que agora não tem previsão, se acabar, tem que ter paciência para chegar. Até lá, vamos ver. Só que o atendimento do Shopping, agora é só próxima quinta-feira, das 7h30 até as 5h, tá?